Olá, novamente, alunos e alunas do curso de Bacharelado de Administração Pública. Nessa segunda unidade da disciplina de Sociologia Organizacional, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre alguns conceitos muito específicos. O primeiro deles que nós precisamos definir é o conceito de cultura. Mas antes de definir esse conceito, eu preciso falar com vocês sobre o que nós terminamos de falar lá na unidade 1. Na unidade 1, o último autor que eu apresentei a vocês foi o Max Weber. Max Weber, quando ele pensou sobre a organização da estrutura administrativa de uma empresa, ele pensou na burocracia que organizaria essas empresas, ele permitiu, ou melhor, ele abriu um campo de possibilidade de estudo sociológico dentro do ambiente organizacional. E é por isso que a disciplina de vocês existe. Por quê? Quando vocês estão dentro de uma empresa, existe uma série de questões que são importantes de serem pensadas. Primeiro, que cultura essa empresa possui? Essa discussão específica sobre que cultura a empresa possui, eu vou falar mais na terceira unidade. Aqui para a segunda unidade nós precisamos pensar na cultura e em como ela influencia esse espaço da empresa. Então assim, que cultura essa empresa possui? Os trabalhadores que estão inseridos dentro dela, como eles se veem dentro dessa empresa? Por que eles estão trabalhando ali? Nos parece muito simples, eles estão trabalhando porque eles precisam de dinheiro. Ok, mas quando eles escolhem o cargo que eles vão exercer, eles escolhem porque existem outras demandas para além do interesse financeiro. Então nós precisamos entender que cultura essa empresa tem, que cultura esses trabalhadores que estão inseridos nessa empresa tem, de que cultura essas pessoas vêm, porque isso influencia dentro do ambiente organizacional, da forma inclusive com que as pessoas se relacionam. Se elas vão ser mais carinhosas umas com as outras, se vão ser mais impessoais, esse tipo de situação é entendido pela sociologia organizacional. Além disso também, como a sociologia diz que é uma ciência de aplicação, ela nos permite entender qual é o mercado para o qual essas empresas estão produzindo os seus produtos. Quando a gente pensa em empresas privadas, ou qual é o público que está sendo atendido pelas empresas públicas, ou pelas organizações de terceiro setor. Então é importante que a gente entenda que a sociologia é uma ciência de aplicação e ela é para modificar situações que estão complicadas. Então para que a gente possa fazer uma leitura dessas empresas, de como essas empresas se organizam, de como essas pessoas se relacionam, quais são as relações de poder que acontecem dentro de uma empresa, como essas relações impactam na vida desses trabalhadores, como eles se sentem ali dentro, como eles são mais produtivos ou menos produtivos, tudo isso é envolvido pelas questões da sociologia organizacional. E ela pode permitir que ao diagnosticar essas situações, a gente possa atuar para uma melhoria tanto da condição de trabalho desses sujeitos, quanto do retorno que a gente dá à sociedade com o trabalho que essas organizações produzem. Pois bem, inicialmente, então, eu preciso definir com vocês o que é cultura. A cultura tem uma série de definições. Inclusive eu coloquei para vocês, como leitura complementar, a introdução do livro do Roque de Barros Lará, É Cultura, um Conceito Antropológico, que ele vai permitir entender uma série de nuances da cultura. A cultura basicamente é, ela não é aquela separação entre cultura erudita e cultura popular. A cultura é a forma com que nós, grupo, nos identificamos com determinados comportamentos. Esses comportamentos que podem ser desde a forma com que eu entendo a minha higiene pessoal, o jeito com que eu durmo, o tipo se eu durmo numa rede, se eu durmo numa cama. Vocês têm, inclusive, aí na unidade, lá no livro, Base da Disciplina, vocês têm um exemplo sobre dois jovens e a forma com que eles dormem, a forma com que eles acordam, o jeito que eles pensam o amor, uma série de questões, né? A forma com que eles pensam o estudo, a forma com que eles pensam o trabalho. Então, essas coisas, essas questões que vão condicionando a nossa forma de ver o mundo e que são diferentes de uma sociedade para outra, a gente chama de cultura. A cultura é transmitida por herança social. Então, os nossos pais possuem uma cultura e eles nos passam. A cultura não é fixa, ela também pode ser modificada ao longo do tempo. No entanto, ela é aprendida e ela pode ser transformada. Pois bem, isso é cultura. A cultura é essa experiência, essa forma de ser e de viver no mundo que interage com a consciência coletiva, que é aquilo que a gente viu lá no Durkheim, na primeira unidade. Pois bem, né? Dentro das relações de trabalho, é importante aqui que a gente pense, então, adentrando a esse universo da cultura e da cultura organizacional, é importante que a gente pense as relações de trabalho. Dentro das empresas, existem relações hierárquicas de trabalho, que são definidas, inclusive, por essa burocracia que o Weber nos apresenta, por esse tipo ideal de capitalismo e tipo ideal de burocracia de trabalho. Então, existem hierarquias, existem atribuições para chefias, atribuições para subordinados. Essas hierarquias, elas demandam processos de liderança, capacidade de convencimento de sujeitos a acompanharem determinado posicionamento de uma liderança, mas elas demandam também poder, elas demandam relações de poder muito fortes. Nós temos exemplos, vamos pegar um exemplo aqui, para pensar nessas relações, e como elas podem atuar diante dos sujeitos. Quando chega uma pessoa nova para trabalhar em uma empresa, essa pessoa, ela é tomada como alguém que deve aprender as demandas da empresa. E ela é tomada como alguém que ainda não tem aquela capacidade dentro da empresa. Pois bem, existe um chefe que vai cobrar dela determinado comportamento, e ela espera receber dos colegas apoio, o mesmo do chefe, apoio para que ela aprenda esses procedimentos de trabalho. Nem sempre os colegas serão cordiais a esse novo sujeito, porque eles podem encarar a chegada desse indivíduo como uma competição, como alguém que vem para competir. Então, isso faz parte da cultura dessa organização. Como esse novo trabalhador, como esse novo colaborador, chega na empresa e é recebido por ela, pelos seus outros colaboradores. Então, é possível ver, essa pessoa se sente confortável ou não? Sendo confortável dentro dessa empresa, ela se sente produtivo ou não? Ele é produtivo ou não? Como que essas demandas vão acontecendo? Pois bem, a empresa produz dentro dela, ou a organização produz dentro dela, determinadas nichos, separações entre os sujeitos, que permitem que pessoas recebam salários maiores e salários menores, tenham status maior dentro da sociedade, status menor dentro da sociedade. Esse status vem de atos de consumo, da possibilidade de consumo desses sujeitos, e também dos atos de consumo dos trabalhadores, de quem vai consumir os produtos, tanto os produtos como ideias, no caso do sistema religioso, como um produto de compra mesmo de uma empresa privada. Existem formas de tratamento diferenciadas dentro da empresa também, relações de tratamento que são mais cordiais e menos cordiais. Tem um exemplo que a sociologia trabalha muito, que é o exemplo do modelo paternalista de comportamento dentro de uma empresa. O modelo paternalista está muito associado à ideia de que o patrão, o chefe, o superior, ele é como um pai, então ele é aquele que acolhe a todos os sujeitos. No entanto, esse modelo paternalista pode ser bastante complicado, porque ele pode confundir público e privado. Então é necessário dosar o que está acontecendo ali, porque às vezes um trabalhador se esforça para merecer um crescimento dentro da empresa e quando ele recebe esse crescimento, aquilo é dado a ele como se fosse um favor feito pelo chefe que é esse grande pai. Esse modelo paternalista é muitas vezes utilizado para que os trabalhadores vistam a camisa da empresa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa ideia de vestir a camisa da empresa na terceira unidade com vocês, certo? O que é uma organização? Que é onde acontece essa cultura. A organização é um conjunto de sujeitos que seguem regras para alcançar determinada satisfação. Então, esses conjuntos de sujeitos que se unem para atender a uma determinada satisfação, que pode ser do grupo ou pode ser externa, às vezes exige determinados comportamentos formais, ou melhor, cria normas de comportamento internas. Uma dessas normas a gente pode observar no texto sobre a identidade do poder nas relações de trabalho, de autoria da Liliana Rosfeld Petrine Cegnini. Nesse texto, a Cegnini, a autora, fala sobre um exemplo bem interessante, que é o exemplo do homem bradesco. O que é esse homem bradesco? A instituição bancária bradesco exigia, até a década de 90, exigia determinados comportamentos dos seus trabalhadores. Esses comportamentos iam desde a forma com que devia ser feita a barba, o tipo de corte de cabelo, o tipo de roupa que utilizava, a forma com que os sapatos deveriam ser limpos ou organizados para o trabalho, o uso da gravata, o espaço mais masculino desse banco. Mas, além dessa formação, que inclusive o Banco Bradesco tinha escolas que pegavam crianças de periferia ou de regiões rurais, geralmente crianças pobres, e levavam para as escolas bradesco para ensinar desde hábitos de higiene até economia doméstica, no caso das meninas que não iam para o banco, e que daí aprendiam, além da economia doméstica, aprendiam a ser boas esposas para os trabalhadores bancários. Essas crianças, então, eram educadas dentro dessas escolas. Quando isso, então, influenciava não só no trabalho delas, que posteriormente teriam, mas também na vida pessoal delas, transpassavam o ambiente da empresa e ia para o ambiente doméstico, para o ambiente privado, também quando eles contratavam trabalhadores, existia uma série de normas que esses sujeitos deveriam seguir que ia para além do banco. Por exemplo, essas pessoas deveriam ter uma conduta exemplar na rua, eles não poderiam beber em público, eles não poderiam ter contatos com pessoas que tivessem sido condenadas em algum processo, ou que estivessem sendo investigadas em processos judiciais ou processos criminais. Então, assim, uma série de comportamentos que regravam a vida do sujeito para além do que ele fazia dentro do banco. Então, vejam que o processo de uma organização, ele pode perpassar esse ambiente da organização e chegar até o ambiente privado. Então, há uma referência da cultura da empresa influenciando dentro da cultura social, mas também ao contrário, a cultura social influenciando dentro da empresa, na forma com que as pessoas se tratam, por exemplo. Outra definição que é importante para essa unidade é a definição de papel social. Nessa definição de papel social, nós temos que pensar que, primeiro, vamos retomar a cultura. Nós temos que pensar que muitas coisas do que nós fazemos cotidianamente não são naturais, nós não nascemos sabendo, não vem junto pelo sangue, não é aprendido com sanguinidade. Nós aprendemos a partir da inserção em costumes, em hábitos, em cultura. Se nós aprendemos por costumes, hábitos e cultura a nos comportarmos em determinadas formas, em determinados ambientes, por exemplo, nós também temos que saber que nós aprendemos distintas formas de sermos sujeitos. E aí nós entramos no que nós chamamos, dentro da sociologia, no conceito de identidade. Nós entendemos que os sujeitos têm identidades múltiplas. Cada um dos espaços em que o sujeito ocupa, ele tem uma identidade que se sobrepõe. Por exemplo, nesse momento, a minha identidade que se sobrepõe é a identidade como professora, é a minha identidade profissional. Na minha casa, o que se sobrepõe pode ser o meu papel como esposa ou o meu papel como mãe. Então, o que nós chamamos, essas identidades, elas são chamadas de papéis sociais. Ou seja, formas com que nós nos comportamos para atender a determinadas satisfações ou a determinadas necessidades, dependendo do lugar em que estamos. Então, é importante que a gente pense que o trabalhador que está lá na empresa, ele é trabalhador ali dentro, mas ele também é um ser humano múltiplo, que tem dificuldades domésticas, que tem problemas financeiros, que tem filho doente, por exemplo, que tem uma série de outras circunstâncias que podem abalar a sua relação com o trabalho. E isso tem que ser compreendido para entender como é que esse sujeito atua dentro da empresa. E como que a empresa também lida com essas relações de trabalho mais... que tem, obrigatoriamente, que pensar em questões que são externas. Então, os comportamentos humanos não são naturais, eles são múltiplos, e a gente tem que pensar nisso também quando pensa nas relações dentro das empresas. Nós temos nessa unidade um texto que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, que é um texto que fala a respeito da transportadora Pereira, e de como as relações pessoais perpassam as relações de produção dentro das empresas. Também naquele texto da transportadora Pereira, que eu quero que vocês leiam, está lá no livro Base da Disciplina, nesse texto, é uma reportagem, se fala sobre os tipos de liderança. Weber nos falava sobre os tipos de liderança. Eu não falei na primeira unidade, vou retomar aqui. Weber fala para nós sobre três tipos de liderança ou de dominação que são presentes. O primeiro tipo de liderança, eu vou chamar a liderança tradicional, que é como Weber nomeia, eu vou colocá-la como primeira. A liderança tradicional é aquela que, eu não preciso que ninguém faça esforço para que ele me comprove que ele pode me liderar. Tradicionalmente, eu entendo que essa pessoa tem mais poder do que eu. Vamos a alguns exemplos. Um rei, por exemplo. O rei, ele não precisa fazer nada para que eu entenda que ele é rei e ele manda na sociedade. Ele só precisa nascer rei, porque por tradição, eu já aprendi que ele é a autoridade máxima. O meu pai, o pai ou a mãe da gente, também são autoridades por tradição. Ninguém nos fala, tem que obedecer o pai e a mãe, a gente aprende a obedecer por tradição. Ou melhor, eles falam bastante para a gente que a gente precisa obedecer. Então, um padre ou um pastor, por exemplo, são também lideranças tradicionais. Nós temos um outro tipo de liderança, que é a liderança carismática, que é aquela que tem que constantemente reforçar determinados elementos, determinados benefícios que ela venha a trazer para o grupo, para ser entendida como uma liderança verdadeira, legítima, que é a liderança carismática. Essa liderança está muito presente nos discursos políticos, por exemplo. Quando alguém aparece, surge oferecendo uma solução, como um salvador da pátria. Então, quando esse sujeito, quando esse candidato surge oferecendo uma solução, como um salvador da pátria, ele entra no que a gente chama de liderança carismática. O problema da liderança carismática é que a gente dá autoridade máxima a ela. A gente dá carta branca para que essa autoridade faça o que ela quiser sobre nós. E ela pode se impor como uma ditadura. A terceiro tipo de liderança, que é o que nos interessa aqui, é a liderança racional, que é aquela defendida pelo Weber. Na liderança racional, existem normas de conduta para quem lidera. O chefe sabe como ele pode chefiar e o trabalhador sabe como deve obedecer. Ele conhece os procedimentos, ele sabe as normas e ele faz uso dessas normas. Então, essa liderança tradicional é muito importante para que o funcionamento da empresa ocorra de modo coerente dentro da teoria do Weber. Lá no texto da transportadora Pereira, que está no livro base de vocês, a disciplina, nós podemos ver que o filho mais velho, da história que vocês provavelmente já leram, que o filho mais velho recebe o poder dentro da empresa, que era do pai falecido, por tradição, por ser o filho mais velho, não por competência. Depois, quando o filho mais novo é alçado a essa categoria, ele entra por liderança racional, por competência. Muito obrigada. Nos vemos na próxima unidade. O que é o filho mais velho, não por competência.